Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, pela palavra que o Senhor possa transbordar nas nossas vidas. Enche-nos, ó Senhor Deus, de fé, Senhor Deus, de esperança, enche-nos, ó Senhor Deus, de sonhos, de propósito. Renova-nos, ó Deus, nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, então, em Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 a 19. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus? Quantos já ouviram essa ministração alguma vez? Levanta a mão. Glória a Deus. Então, tá bom. Então, fica mais fácil agora, vocês já ouviram a pregação, né? Então, agora vai fluir melhor. Quero começar, então. A Bíblia diz que de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Os irmãos sabem de uma rivalidade que havia, né? O povo judeu não reconhece, não reconhecia o povo samaritano como um povo de Deus. Por quê? Porque haviam misturas. Eles, dando-se a casamento, tendo outras pessoas, eles envolveram muito com, não somente com Deus. Houve muita mistura no meio da sua vida, na sua dedicação e da forma que eles enxergavam Deus. Então, eles achavam, então, que era um povo de segunda classe. Então, não havia isso. Mas é interessante que você vê em outros momentos, Jesus falando com o samaritano, você vê a mulher diante do poço, era uma mulher samaritana. Então, quer dizer que Deus não tinha impedimento em relacionamento sobre isso. Na verdade, Deus, Ele mostra um acesso. Não há acepção de pessoas diante de Deus. Então, isso demonstra que Deus veio para todos. Posso ouvir um amém? Então, olha só. E a Bíblia diz, então, Perante a lei, então, eles eram colocados, uma vez que diagnosticados, então, com a lepra, eles se apresentavam para o sacerdote. Uma vez que era confirmado a lepra, a Bíblia fala que eles eram colocados para fora do arraial. Eles não podiam ter contato com mais ninguém. Então, os relacionamentos acabavam, as amizades acabavam, o contato físico acabava, os aniversários acabavam, os churrascos acabavam. Eu vou te contar. Você sabe que é uma doença que, durante muitos anos, não havia uma cura para ela. E isso, eu estou falando de coisa recente. Então, ele era colocado para fora da sociedade, excluído da sociedade. E eu vou te falar uma coisa. Nós fomos feitos para relacionamentos. Posso ouvir um amém? E a lepra, você sabe, que aponta para a questão do pecado, demonstra a pessoa que ela anda, não segundo a Deus, mas segundo a carne. E é interessante que é isso que o inimigo faz. Toda vez que vem o pecado, é afastar você dos seus relacionamentos. É afastar você do propósito. É afastar você dos seus sonhos. E então, a lepra, nessa representatividade, então, quando era colocado para fora do arraial, era, você não tem mais parte conosco, você não tem mais vínculo conosco, e que você fique retirado. O inimigo sempre quer trazer na sua vida e na minha vida, esse distanciamento dos relacionamentos. Os relacionamentos se tornam superficiais, você não tem mais credibilidade, ou você não acredita também. Então, tudo é destituído. E a Bíblia fala, então, que eles ficaram de longe. Por que eles ficaram de longe? Porque eles estavam cumprindo a lei. Eles não podiam estar perto de pessoas que não tinham essa lepra. Então, eles caminhavam nessa comunidade desses leprosos, mas perto de pessoas que não tinham lepra, eles não podiam. Eles cumpriam a lei. Mas eles viram, mesmo mediante a lei, uma grande oportunidade, que era de ser curado. Mas sabe de uma coisa? Embora eles não estivessem no meio, eles ouviram sobre Jesus. Você sabe? Às vezes, nós não estamos, muitas vezes, próximos de muitas coisas, mas quando nós ouvimos, nós somos transformados. Ouvir a palavra nos renova. Então, quando você vê que esses homens, que essas pessoas, elas não se achegaram diante de Jesus, eles estavam sabendo da lei. Mas eles entenderam que, mesmo diante da lei, alguma coisa maravilhosa poderia acontecer na vida deles. Alguma coisa extraordinária podia acontecer. Porque eles ouviram de um Jesus. Eles ouviram de um Jesus curando. E aí, diante dessa circunstância, eu não perco a oportunidade. Eu não vou abrir mão. Eu não vou trocar o que Deus tem. Porque eu ouvi que esse Jesus cura, que Ele transforma, que Ele saura, que Ele saura, que Ele restaura você, que Ele te abençoa, que Ele te leva para águas mais profundas. Então, irmãos, se encha e ouça a palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias falem diferente. E eu vou te falar uma coisa. No meio dessa situação toda, a circunstância era diferente. O que eles viam era diferente. A realidade mostrava outra coisa. Mas eles não foram por aquilo que eles viram. Eles creram. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Mesmo que tudo demonstre algo diferente, eu vou crer naquilo que eu ouvi. Eu ouvi falar de um Deus que cura. Eu ouvi falar de um Deus que restaura. Eu ouvi falar de um Deus que abençoa. Eu ouvi falar de um Deus que me dá a vida eterna. É esse Deus que eu vou atrás. Posso ouvir um amém? Então, não deixe que as circunstâncias determinem o que você crê no seu coração. Não deixe. Não deixe que as circunstâncias determinem aquilo que os seus olhos estão vendo. Não deixe. Creia. Senhor, Tu és o Deus que cura, então eu tomo posse da cura. Tu és o Deus que restaura, eu tomo posse da restauração, mas eu não abro mão daquilo que eu creio, daquilo que eu ouvi. O Deus poderoso vai agir na sua vida. Você crê nisso? E isso aqui é maravilhoso. Está no texto. Ao entrar na aldeia, saíram ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram. Dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Por que que eles pediram isso, irmãos? Porque eles sabiam de um Deus agora, de um homem que estava curando, de um mestre que estava ensinando, que estava ressuscitando mortos, que estava curando, que estava dando vista aos cegos. Eles estavam ouvindo, então eles pediram, compadece-te de nós, olha para nós, olha a circunstância que a gente vive. Não vira as costas, como muitos têm feito, não. Não me afasta, não. Olha para mim, Jesus. Se o Senhor não fizer, não tem quem faça. Se o Senhor não agir, não tem quem haja. Se o Senhor não falar, não tem quem fale. Jesus, o Senhor é a minha última e única possibilidade na minha vida. A Bíblia continua dizendo. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai aos sacerdotes. Mas sabe o que acontece no texto aqui? A cura só acontece quando os leprosos agiram agora. Você vê na Bíblia, várias formas que Jesus cura. Teve um em Mateus, que era um leproso. Ele diz, Senhor, se Tu quiseres, eu posso ficar limpo. E a Bíblia diz, tocando, o Senhor diz, fica limpo. O que isso significa? Jesus tocou em um leproso para curar. Mas nesses dez, a Bíblia fala o seguinte, ide e mostrai aos sacerdotes. aconteceu que indo foram curados. Então, quer dizer que a cura desses dez leprosos aconteceu quando eles foram se apresentar diante do sacerdote. Como assim se apresentar diante do sacerdote? Tem essas duas maneiras. Quando você tinha o início da lepra, você se apresentava, uma vez que era diagnosticado, era colocado para fora do arraial. Vamos ler na Bíblia? Fica mais fácil para os irmãos. Abre Levítico capítulo 13, versículo 46, por favor. 13, 46. Olha só. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará o que, irmãos? Só. A sua habitação será fora do... Então, quer dizer que uma vez que você é diagnosticado, você era colocado fora do arraial. Agora, abre a sua Bíblia. Levítico 14, 2. Eu não te passei esse versículo, não, mas coloca aí, vê se você consegue. Levítico capítulo 14, versículo 2. Agora, aqui já mostra o seguinte. Essa será a lei do leproso no dia da sua... Será levada aonde? Então, nós temos aqui duas situações. Eu me apresento diante do sacerdote, diante do início da minha lepra. Ele vai avaliar se eu já saio fora do arraial. Mas, quando eu sou purificado, eu me apresento também diante de quem? Sacerdote. Para quê? Para que eu seja restaurado. Amém? E a Bíblia diz o seguinte, que Jesus, então, quando os leprosos diante falaram, Senhor, o Senhor pode nos purificar, compadece de nós. O Senhor falou, vai lá e apresenta para o sacerdote. Mas agora vai apresentar o quê? O quê, irmãos? A purificação. Mas eles tinham sido purificados, irmãos? Não. Quando que você se apresentava para o sacerdote? no início da lepra ou quando? Purificado. Eles já tinham apresentado diante do sacerdote? Por que você acredita nisso? Porque eles já estavam excluídos fora do arraial. Agora, quando Jesus fala, vai lá e se apresenta diante do sacerdote. Peraí, Senhor. Mas eu já me apresentei uma vez. Eu só tenho que me apresentar de novo quando eu for curado. Eles questionaram isso, irmãos? O que eles fizeram? Foram. Só que eles não podiam. Porque eles eram imundos. E eles não podiam ter contato com ninguém. Mas eles acreditaram na palavra de quem? Eles nem questionaram. Falaram, olha, se ele falou, eu vou. Se ele falou, eu vou. Não quer saber se sacerdote mandou para fora, para dentro, para dentro do arraial, para fora do arraial. Se Jesus mandou, eu vou. Você já fez coisas extravagantes assim? Falou, não sei o que é esse negócio. Eu não sei. Mas Jesus mandou e eu vou fazer. mas eu não tenho a resposta. Mas Jesus mandou. Eu não tenho condições. Jesus mandou. Você nunca fez coisas assim, não? Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Eu já olhei várias vezes casa para comprar, sem ter o dinheiro para comprar. Posso ouvir um amém? Eu já olhei vários prédios para comprar para a igreja, sem ter o dinheiro para comprar. por que, pastor? Jesus mandou. Mandou, irmãos, e se ele mandou, eu vou fazer. Eu vou fazer. Quantas coisas eu assumi porque Jesus me deu uma palavra. Quantas coisas eu já fui lá fazer porque Deus me deu uma palavra. Eu tinha as coisas ao meu redor? Não tinha, mas eu tinha uma palavra. Quando foi dito, se apresenta para o sacerdote os dez, nenhum questionou. Eles somente foram lá e se apresentaram diante do sacerdote. Isso significa fé. Isso significa ousadia. Isso significa determinação. Isso significa eu creio. Eu creio. Não aceito. Deus vai falar com você nesses dias para fazer coisas extraordinárias. Para fazer coisas extravagantes. Deus vai mexer com você e as pessoas vão falar você ficou doido? Deus mandou. Deus mandou. Você crê nisso? Crê, irmãos. Faça coisas extraordinárias. Eu estou aqui pensando, não sei. Às vezes Deus quer falar com você alguma coisa. Talvez você está passando alguma circunstância. Deus está mandando você fazer o seguinte. Pega o óleo. Vai lá e unja aquele lugar. Muitas pessoas não vão entender. Mas declare. Essa casa serve ao Senhor Jesus. Não abra mão. Não abra mão. Muitas pessoas às vezes vão criticar você. Unja a sua casa. Unja seus filhos. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Você na porta da casa jogando óleo para tudo quanto é lado. O povo olhando aquele negócio fala, Deus mandou. Posso ouvir um amém? Ô, irmãos. Tem hora que eu tenho umas coisas assim. Eu lembro o dia que... Não, não vou falar não. Mas, irmãos, ouse. Você crê? Oouse. Oouse. Mesmo que as circunstâncias falem diferente. Vai lá e se apresenta diante do sacerdote. E fala, Deus mandou aqui. Aconteceu que indo, então, no caminhar, eles foram curados. No caminhar. Sabe, irmãos, Deus está falando para mim, está falando para você que no processo do que você está fazendo, as coisas serão restauradas. Mas, Deus está falando, não fique parado. Esse é o perigo do inimigo. Nós achamos que, e isso é uma mistura terrível, né? Na dispensação da graça, nós descansamos em Deus. Mas, isso não significa passividade. Tem gente que se torna passivo. Tem coisa que você vai ter que andar mesmo, você vai ter que levantar e vai ter que caminhar. E no processo do caminhar, as coisas vão acontecendo, as portas vão abrindo, Deus vai selando, você vai sendo liberto, Deus vai te purificando, a sua tentação, as suas crises, os seus vícios, as mentiras, as calúnias, as coisas vão sendo resolvidas. Mas, não pare, continue, até que você seja curado completamente. Quantos precisam, nesse dia, de uma restauração em alguma área? Levanta a mão. Quantos precisam, de um extraordinário acontecendo nesses dias? Quantos têm sofrido conflitos e querem ser libertos na sua mente? Irmãos, mente é uma coisa poderosa demais. Mente é uma coisa que pode te aprisionar e te fazer perder coisas preciosas demais. Sabe, a nossa mente precisa ser renovada. O que é renovada? Purificada, lavada, transformada. Então, vá, Deus quer restaurar você. Glória a Deus. Olha só, a Bíblia continua dizendo. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou. E uma coisa, o texto não fala nem se ele foi até o sacerdote. Só fala, peraí, eu fui curado. Imagina, você está fazendo alguma coisa, ué, eu fui curado. não sabemos se foi até o fim, mas uma coisa é importante, ele volta para aquele que é o sumo sacerdote. É Cristo. E ele volta, e olha o que acontece, voltando, dando glórias a Deus em voz alta. Vou te contar uma coisa, o leproso não tinha voz em lugar nenhum. O leproso não era ouvido, não era respeitado, não era reconhecido, mas a Bíblia fala que voltando ele, ele deu glórias a Deus. O que ele não podia fazer, agora ele faz. O que ele não era reconhecido, agora ele fala, aí é reconhecido. Deus seja exaltado, eu fui curado. E ele não se preocupou mais do que as pessoas pensavam a seu respeito, ele simplesmente abriu a sua voz, porque quem era leproso, não era respeitado e não era reconhecido, mas agora ele volta e eu não quero saber, eu fui curado, eu fui restaurado, eu fui transformado e eu vou dar glórias ao meu Deus. Não pare de exaltar a Deus, irmãos. Vou te contar, é poderoso demais um coração grato. As pessoas não são gratas, irmãos, pessoas não são gratas, pessoas não sabem o que é gratidão hoje. As pessoas cobram as coisas, mas um coração grato, um coração abençoador, quem é grato é abençoador, quem é grato é generoso, quem é grato expressa na sua vida, o tempo inteiro suas ações, quem é grato ele fala diferente, ele caminha diferente, ele se expressa diferente, quem é grato ele é cheio de alegria, quem é grato ele é abençoador em toda circunstância, quem é grato é participativo, quem é grato ele é auxiliador, quem é grato caminha junto, quem é grato expressa Deus, mas o ingrato ele reclama de tudo, o ingrato condena tudo, o ingrato critica tudo, o ingrato fala das pessoas, o ingrato não é participativo, ele não é generoso, o ingrato o tempo inteiro ele tem um questionamento por detrás de tudo, esse é o ingrato, o ingrato só mostra o coração ainda que é leproso, mas quem é grato mostra o coração de quem foi perdoado e deixou de ser leproso, esse era um leproso que a sua forma de expressar mostra Deus é comigo, eu sou sarado, eu sou restaurado, mas acontece algo aqui no texto, a Bíblia diz, prostrou-se com o rosto na terra aos pés de Jesus, o que é isso aqui irmãos? quando ele era leproso ele estava o que? distante, ele foi curado e ele foi para onde? para perto, você mostra o quanto você foi curado estando próximo diante do Senhor, não preciso congregar na igreja, a igreja sou eu, eu fico na minha casa, I'm so sorry, quem é curado está aos pés de Jesus e ele vive a congregação, ele vive a igreja, isso é uma mentira do inferno nesses dias, não preciso congregar, é o leproso distante, você foi curado, quantos foram curados aqui? quantos foram salvos? quantos foram transformados? a sua atitude aos pés de Jesus mostra que você é alguém que foi curado, amém? então é próximo, não é distante, é viver na congregação, no meio dos irmãos, é viver a vida da igreja, é se abrir para isso, é se importar, é se conectar, é viver realmente a vida da igreja, palavra continua dizendo, então Jesus lhe perguntou, irmãos, isso aqui eu achei assim, toda reverência, isso aqui é cômico, olha como que Jesus fala, não eram dez os que foram curados? não é um negócio assim, Jesus sabia quantos pediram, e Jesus sabia que tinha curado os dez, mas não foram dez? eu não contei aqui, parece que eram dez? não é uma pergunta assim até, você não soa assim não, quando eu olhei, isso aqui é cômico isso aqui, e a Bíblia diz, onde estão os nove? não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, se não este estrangeiro, e agora esse texto aqui tem uma coisa que é interessante, a Bíblia fala que ele estava passando entre dois lugares, um lado que havia os judeus, o outro lado que havia os samaritanos, isso significa que os outros nove eram da mesma, vocês vão entender, espécie, era na mesma descendência, era do mesmo DNA, dos que se achavam importantes, e o samaritano que não era tão importante, que era uma raça inferior, foi o único que voltou, os nove que eram os bons, os nove que eram os religiosos, os nove que eram conhecedores do Pentateuco, os nove que eram conhecedores da lei, não voltaram, só voltou o estrangeiro, só voltou a segunda classe, e eu vou te contar uma coisa, Deus cuida dos órfãos, dos pobres e dos estrangeiros, posso ouvir um amém, e quem que voltou irmãos, o da mesma espécie ou o estrangeiro, Deus veio para os seus, mas os seus, não o e o único que volta para honrar, o único que volta para cuidar, o único que volta para mostrar, é um estrangeiro, vou te contar, são os improváveis que Deus tem levantado nessa geração, são os que não são, são os de um talento que Deus tem levantado, são pessoas que são incapacitadas, são pessoas que as pessoas olham e falam, pode vir alguma coisa lá boa de Goiás? E eu vou te contar algo, Deus tem pego pessoas que são improváveis demais, para mudar gerações, para mudar vidas, Deus vai pegar a gente, que você vai falar, como é que Deus pode fazer na vida dessa pessoa, é só para mostrar, pois é, essa é a loucura do evangelho, vai pegar os estrangeiros, mas quem que é esse? É aquele que volta, é aquele que volta para agradecer, Senhor, estou aqui para te agradecer, sabe por que, Senhor? ninguém nunca falou comigo, sendo leproso, e ainda mais sendo o Senhor um judeu, falar com um samaritano, eu vim aqui para te agradecer, porque irmãos, se fosse pela lei, entenda o que eu quero dizer, se fosse realmente, deixa eu perguntar, você vai entender, você tem, você pode abençoar algumas pessoas, geralmente você não vai abençoar primeiramente os de casa? Os que você tem relacionamento? Jesus, ele fez só para os de casa? Não, não foi, para você ver que até nós temos uma tendência de fazermos escolhas e acepções de pessoas, Deus nos mostra, eu vim para todos, eu vou curar todos, e a Bíblia então diz que quando aquele estrangeiro volta, eu quero falar para você, irmãos, Deus vai usar você, Deus vai usar você, se você quiser, se você desejar, Deus vai usar você, vai usar você, você que é estrangeiro, você que está aqui, Deus vai usar você, e foi o único que voltou, deixa eu te contar uma história, vou contar para você porque a família não está aqui, eu fico mais à vontade, eles vão vir no culto das 10h30, há um tempo atrás, uma família chegou no nosso culto, com os seus filhos, e terminou o culto, e a pessoa foi conversar conosco, e pediu, pastor, meu marido perdeu o emprego, a gente está sem casa para ir, o senhor pode nos ajudar nesses dias? E era a primeira vez que eu tinha visto aquela família, e, irmãos, todas as pessoas que nos procuram como igreja, a gente pode não ter muito, mas o pouco que nós temos a gente compartilha, e aí eu lembro que nós pegamos um hotel para essa família, e eu fiquei pensando, que tanta gente nos pede tanta coisa, a gente não sabe realmente a veracidade de nada, meu papel é acreditar, amém? Pegamos o hotel, organizamos, era família grande, ok, passou algumas semanas, foi na época da pandemia, aí eu estava aqui pregando aqui no estacionamento, bom, você lembra daquela fase que você pregava aqui, chovia, eu estava pregando, vinha só, eu estava pregando, tudo estava pregando, glória a Deus, aí chegou essa irmã, com a família, ela fez um bolo para mim, e ela falou desse texto para mim, ela falou, pastor, eu sei que você já ajudou muita gente, mas eu sou aquela leprosa que voltou aqui hoje para te agradecer, eu fiz um bolo para você, já estou na minha casa, pastor, muito obrigado, essa família membro hoje, assido na nossa igreja, aquilo Deus falou demais comigo, ninguém nunca voltou para me agradecer, eu vou te falar irmãos, eu sou pastor aqui há 13 anos e alguns meses, ninguém foi levar um bolo lá para casa, falar, eu vim aqui para te agradecer, os de casa, estou aqui acusando não, por favor, vocês estão entendendo, por favor, eu sou bem resolvido, mas se me chamar para um churrasco também, eu aceito a gratidão, e aquele bolo falou comigo muito, falou comigo, eu quero te falar em nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré, irmãos, Deus quer usar gente estrangeiro, gente simples, gente que não tem o DNA, gente que não tem o pedigree, gente que não tem o sobrenome conhecido, Deus quer usar você, você não tem noção, o que que a gratidão gera, terminando então, e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, agora não foi só curado, no corpo, ele ganhou agora a vida eterna ainda, eu vou te contar uma coisa, irmãos, é bom realmente você ser curado, mas ganhar a vida eterna, irmãos, você definiu a eternidade, o que que Deus fala aqui então no texto, Deus quer curar suas emoções, porque esses leprosos precisavam ser curados nas emoções, Deus quer curar o seu físico, Deus tem planos para o seu físico, Deus não tem para você doença, irmãos, Deus não tem, Deus quer curar então as suas emoções, Deus quer curar os seus relacionamentos, Deus não quer você distante dos seus relacionamentos, não quer, Deus quer curar os seus relacionamentos, Deus quer curar o seu corpo, Deus quer curar as suas emoções, mas Deus quer te dar a vida eterna, tua fé te salvou, meu irmão, pela fé nós somos salvos, fé em quem? Cristo Jesus, talvez você está aqui hoje, pastor, eu tenho a vida eterna, mas sabe pastor, a minha mente está tendo uma crise terrível, ô pastor, estou vivendo a prática do pecado, pastor, pastor, eu vou perder tudo se isso aqui vim à tona, se isso aqui vim à tona, pastor, eu perco tudo, Deus quer te dar a libertação nisso também, irmãos, Deus não tem para você o pecado, sabe, você talvez está preso nas emoções lá atrás em alguma coisa, ou às vezes você está passando um problema familiar com seus filhos, droga em casa, vícios, bebida, e Deus está falando, eu quero fazer na sua casa agora, 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 o que eu quero te falar é, Deus tem para você cura física, emocional e espiritual, quantos querem? Hoje, na hora que você estiver voltando para casa, você vai sentir em todas as áreas a libertação de Cristo, como assim, pastor, não é agora, não vai fazer um apelo, a gente vai fazer igual Jesus aqui agora, ao voltar, você vai se apresentar para o sacerdote e você vai ser curado, o que é isso, pastor? Ao voltar para casa, você vai ser curado do que te aprisiona, amém? E deixa eu te falar, irmãos, eu estou aqui, o pastor Paulo está aqui, a gente está aqui para te abençoar, não se sinta envergonhado de nos procurar, às vezes, você fica assim pensando, não, mas se eu falar para o pastor, meu Deus, irmão, você não tem noção das histórias mais extraordinárias que eu já ouvi na vida, e eu não estou aqui para acusar ninguém, não, quem sou eu para acusar alguém? Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, não fique escondendo as coisas, procure alguém, procure a gente, a gente está aqui para te abençoar, amém? Talvez, na hora que você chegar e falar, Deus já traz a cor e a libertação, feche seus olhos, então, deixa eu orar por você, Pai, muito obrigado, Jesus, pela palavra rema, pela palavra revelada, pela palavra viva, pela palavra bendita, pela palavra poderosa, pela palavra purificadora, pela palavra restauradora, pela palavra de salvação, pela palavra da cura, pela palavra bendita, pela palavra Senhor Deus, eu abençoo você aonde quer que você esteja, aqui, na internet, aonde quer que você esteja, eu estou aqui para orar para você, que você não está só, Deus tem um plano perfeito para você, Jesus quer te curar, pastor, eu não sou digno, pois é, mas Cristo é digno, e o que Deus faz, Ele faz por causa do filho, em nome do Senhor Jesus, você que tem passado uma crise, uma tentação, uma luta, o Senhor te fala, não viva sozinho, eu posso restaurar você meu filho, não perca, não perca por conta de uma aventura, não perca por conta de um momento, não perca algo, não perca a sua família, não perca seus projetos, não perca a sua vida por conta de uma aventura, não perca, o Senhor te diz hoje, para você procurar alguém e abrir seu coração que você está vivendo, sabe, Deus quer curar você, Deus quer restaurar você, não tenha vergonha, não tenha vergonha, não tenha medo, abre o seu coração, não faça isso, essa é a palavra que eu tenho para você, o que eu tenho para você é não faça isso, e não ache que sozinho você vai dar conta, você não vai dar conta sozinho, o que você está passando, você não vai dar conta sozinho, Deus está te falando, procure ajuda agora, 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 não fique preso à reputação, não fique preso ao que as pessoas vão pensar ao seu respeito, não fique preso a isso, Deus quer te dar libertação agora, 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 em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar e declarar que as pessoas estão sendo purificadas aqui, a mente está sendo purificada, Espírito de Deus, Pai, traz cura, traz essa oração aqui essa manhã, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo você que veio aqui essa manhã, ouvi essa palavra, eu abençoo você que está nos ouvindo na internet, eu abençoo você, purificação em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.